Rita, eu sei que a analista não responde a demanda, mas a situação aqui tá grave. É Jungiano, é Jones Manuel, é todo mundo, eu só me meto em encrenca, agora Tati Berdardi. E você tem alguma ideia de por que eu me arrumo tanta encrenca nessa vida? Uma luz, uma luz! Você que habita o hiato da vida, a divisão do ser, você que já passou por quase tudo nessa vida, minha analista querida, chega uma coisa. Isso aí é heterossexualidade, dá que passa. Bem-vindos ao nosso falando nisso de hoje, especial, mega, meta especial, atendendo a pedidos de décadas, Camila J.S., Arnaldo Rentes, bisturi de artista, Winnie Dens, conosco, num momento muito especial, especialíssimo, Rita von Hans. Hoje, querida... Tô muito contente, Cris. Sai, eu já tô, já tô em casa. Assisti tanto, menina, que eu sei até os livros onde estão. Então, Rita, bem-vinda ao canal. A gente tem aqui um momento em que íamos discutir as relações entre Carlinhos e Freud. Eita, bora, bora. O que que você acha? E elas se amigam? Se elas andam na paralela? Elas têm bons e maus encontros? Acho que bons e maus encontros é um bom jeito de pensar a questão. Tem um livro que eu acho muito bacana pra pensar essa questão. Vou tentar, então, ir costurando assim, quem sabe a gente chega. Esse costurando assim seria dizer, hoje, historicamente, a gente tem uma geração de intelectuais, uma tradição intelectual, que nós chamamos de intelectuais com e contra Marx. Silvia Federici, né? Com e contra Marx. O trabalho pelo qual a Silvia Federici é conhecida, um trabalho de pensar a acumulação primitiva do capital e o corpo da mulher, é um trabalho com Marx e contra Marx. Porque ela vai apontar lacunas deixadas pelo pensamento marxiano. E aí, a crítica a esse trabalho dela é que ela faz uma leitura um pouquinho empobrecida do Engels, né? Então, talvez por isso o com e contra apareça dessa forma. Da família, da lógica de reprodução cultural. Que é um trabalho que foi, né? Ao qual o Engels se dedicou bastante, assim. E aí, quando a gente pensa essa questão, o feminismo é uma coisa. Aquele livro que eu disse no início, chama Dangerous Liaisons. Relações perigosas. Relações perigosas, né? E que é um livro que faz uma espécie de historiografia, de arqueologia, das aproximações e distanciamentos do marxismo e do feminismo. E dessa relação tensa que há entre os dois. Então, mais uma vez. Quando a gente pensa, ou eu, né? Quando eu penso a psicanálise e o marxismo, eu acho que eu penso um pouco assim. Coisa número um. Existem aqueles que vão dizer é inconciliável, a psicanálise é uma teoria, é pequeno-burguesa, biologista, individualista, colonialista, e aí a nossa refrega é pensar o seguinte, o Eribaldo Maia tem um texto, grande Eri, tem um texto bonito no Lavra a Palavra chamado Psicanálise e Marxismo. Uma heresia ou um debate sobre falsas premissas? E aí, nesse texto, o Eri, eu acho que é o primeiro movimento do texto, e eu tô indo de cabeça, então vale ler, mas o Eri faz alguma coisa tipo assim, olha, o materialismo histórico dialético, ele é, na sua gênese, apropriacionista. Em qual sentido? Esse jovem Marx, ele tá, ao mesmo tempo, lendo a teoria da economia política, Ricardo e Smith. David Ricardo e Adam Smith. Que são liberais safados. É, mas a teoria do valor trabalho tá sendo organizada pelo Ricardo. Ok, essa seria uma perna. A próxima perna é a dialética hegeliana, né? Vamos chamar o quê? De idealismo alemão? Agora, entre idealismo alemão e liberalismo anglófano, será que? e ainda existe uma terceira perna da teoria. O que eu fico pensando é que quem nega, rejeita essa ideia de como o Marxismo se aproxima de outras áreas do conhecimento, e como outras áreas do conhecimento se apropriam do método materialista histórico dialético, recusa a história do marxismo, né? Porque, de novo, na sua gênese, o marxismo tá preocupado em oferecer novas respostas a perguntas que já estão colocadas, né? O Marx não produz seu pensamento no vácuo, né? E cada teórico que pega a tocha do Marx e do Engels a pega de mão dada com outra coisa. O que que o Althusser faz? O que que o Marcucci faz? O Gramsci. O Gramsci, né? O Gramsci é maquiavelista. Ele tá juntando Marx e Maquiavel. O Michel Louvi. Brasileiro surrealista. Exato! Então, cada um desses movimentos é pensar que a gente não é exegeta, a gente não tá pegando um livro sagrado e extraindo a verdade dele. A gente é marxista. E o seu Carlinho morreu tem coisa de dois séculos, né? O Lenin, que já é um atualizador do Marx e do Engels, morreu tem um século igual. Ou seja, vale pro Marx o que o Lacan disse da psicanálise? Tem que estar no horizonte. A altura do seu tempo. No seu tempo. E a altura do seu tempo. Então, vamos ver se eu chego lá. Esse lá seria dizer o seguinte. Nós temos uma tradição longa de freudomarxistas. E ela é, às vezes, mais freudo e às vezes mais marxista. Mas do Reich à Melanie Klein, passando pelo Vygotsky, aqui no Brasil, você, o Safátria, a Maria Rita Kiel, são intelectuais que estão, de alguma forma, tensando a psicanálise à luz do marxismo e o método marxista como contribuição à psicanálise, né? Existe uma, talvez, uma luta de classes interna à psicanálise. Ah, mas agora você chegou no presente que eu tinha para você. Maravilhoso. Do meu amigo, não sei se você já tem, o Ian Parker. Não tenho. Psicanálise e revolução. Aliás, que eu acho que toca num ponto aqui comum das nossas formações, né? Você tem uma, um pena na escola de Birmingham, no Cultural Studies, Sim. Uma tradição anglo-saxônica da... Mas mais do que isso, eu sou Fefelechenta, né? Também, mas... Seu Paulo Aranches. Paulo Aranches, Elisa Savas. Maria Elisa Savas, a grande, a braba. E é essa galera que me formou, né? Então, à medida que eu sou egressa da Fefeleche, mas nem tanto, eu tô o tempo todo voltando para os diálogos com essa, essa esquerda, eu gosto muito quando o Paulo Aranches fala radical moderada, modestos radicais. Essa, essa esquerda que vai me formando lá na USP, né? Então, a Iná Camargo Costa, né? Quadro histórico aqui em São Paulo do PSTU. A Maria Elisa Savas, que na América Latina é o maior nome para pensar crítica cultural de viés materialista. E esse é o meu, inclusive, o meu campo de trabalho. No sentido que, acredito também que na psicanálise a gente tem, o contar do Caligares veio do Cultural Studies, não veio? Deu aula na Califórnia de Cultural Studies e na NSU, se não me engano. Sim, sim. Então, isso com que eu trabalho, ou isso onde eu acredito ter uma leitura com um pouco mais de fôlego, é um campo que, de certa forma, dialoga com o freud-marxismo. Para quem está nos acompanhando, assim, a história dos estudos culturais é uma história de subversão do que nós entendíamos no Ocidente por estudo literário, né? É claro que cultural, então não vai ficar na literatura, né? São estudos culturais. Mas até a segunda parte do século XX, a gente tinha um modo no mundo intelectual de olhar para a cultura que era conservador, elitista, hierárquico e reacionário, né? Funk, shopping center, pulp fiction, literatura de massas, quadrinhos, autor, ficção científica, tudo isso. E o Cultural Studies implode isso, né? À medida que a concepção de cultura dos estudos culturais é antropológica, né? O que é cultura? Qualquer produção humana. Porque, à medida que o ser humano produz e reproduz, ele está o tempo todo cristalizando, atualizando, valor, valor e significado, né? E isso está muito no projeto do Tempero Drag, na trajetória da Rita. Eu espero que fique claro, que fique óbvio, mas eu nunca conto, né? Eu deixo lá no meio, é um bombom sortido. Sim. Quem desengrulhar vai ver. Sim. Mas o que está cumprindo, cumpriu essa função de misturar linguagens, públicos e ao mesmo tempo inclusive forçar um pouco parodicamente a alta cultura. Estou falando aqui de Gremich, de Marx. Sim. E para as pessoas que estão aí no caldeirão cultural. É isso que me interessa, assim, essa minha formação da USP, eu acho que ela se debruçou especificamente sobre isso. Por causa da Maria Elisa, por causa da Maria Silvia, por causa do Marcos, de Paula César Soares, que é o seguinte, o que eu fico tentando fazer, tem um vídeo lá no... Tem vários, mas tem esse que eu acho que é bem explícito, que chama Comendo da Lata do Lixo da Ideologia. Que a gente vai fazer o Gizek... O que é um mestre nessa arte de cinema, pop, lacan e idealismo alemão? Então é o Gizek que essa frase, Comendo da Lata do Lixo da Ideologia é dele. Vários pensadores de Frankfurt a Jäger, nunca sei o nome dela. Jäger. Jäger. Berlim, né? Isso, isso. E música pop de boate em São Paulo. E aí eu vou tentando ali, mostrando essa, né, esse... Como dar samba, né? O que a gente tem pra fazer nesse lugar. E como a partir disso, né, a gente consegue instrumentalizar. Esse é o meu projeto. meu sonho, mais do que um projeto, era ser um arsenal gratuito de armas da crítica. Então toda semana tá aqui, ó. Usa. Né? Usa na sua realidade. Decodifica. Vê o que que... Mas difícil também, porque você combinar feminismo, decolonialidade, cultural studies, psicanálise, Marx, pós-marxismos, a chance de colisões... Mas as colisões me interessam. Aham. Me interessam muito, né? Eu tenho um grande amigo, é... Marxista, historiador, que uma vez, num encontro assim, mas era uma coisa muito informal, ele me fala assim, é... A gente tá num debate, aí eu... Tem um momento ali da nossa conversa que eu falo, pera, mas eu acho que isso é bem estalinista, né? Aí ele dá um sorriso de canto de boca e ele fala assim pra mim, mas você se define como que tipo de marxista? Aí eu... E aí é muito rápido, assim, eu nem tive tempo de elaborar a piada, aí eu falo, queer marxista. Ah, great! E aí ele dá uma risada, só que não é uma piada, né? Sim. Sim. É um... Chamar pra briga. É um conceito em progress, né? Em progress, né? Tem uma vertente da teoria queer que se aproxima do marxismo, né? Que vale-se do marxismo fazendo uma ponte improvável e inesperada com o Foucault. Então a gente, bora lá, vamos tocando. A Butler faz muito isso, o Preciado faz muito isso. Eu não resisto a contar uma lembrança do nosso professor Paulo Arantes, que talvez introduza a nossa próxima questão, assim, né? Eu era aluno dele, já clinicava, tava lá nos começos com o Lacan, terminando o doutorado. Já tinha publicado o Da Lógica Condominial? Não, vem antes, isso em 97, 98. E eu tava dando um seminário sobre o Hort. E o Paulo, aquela erudição incrível dele, fazendo o seminário acontecer, potencializar, e chega uma hora e ele diz, não, e tem mais. Você, Cassio, era um pensador crítico e Marx tem que fazer análise. Ele não sabia que você tava clinicando. É, nem não, assim, era um aluno, um aluno, uma relação, né? Daí, todo mundo parou, a classe assim, deu uma olhada, daí ele falou assim, olha, tem que fazer análise, porque militância é difícil, porque a gente sofre, porque pensar é difícil, a função da angústia, mas nunca com o Lacaniano, porque elas cobram muito e falam pouco. E todo mundo caiu na risada, e depois o Paulo, que foi o grande incentivador pro livro dos condomínios, ele que comprou a ideia, insistiu, falou, tem que fazer isso, tava completamente certo. Mas a pergunta, referindo aqui ao meu orientador de pós-doutorado, Ian Parker, é como é que você vê essa ideia de que dentro da psicanálise, a gente tem uma luta de classe? É uma coisa de elite, é coisa de rico, e tal. Sim, sim, sim. Eu acho que muito dessa nossa impressão vem do fato de que, e eu não estou brincando, é porque a gente nunca sabe quem nos assiste, e aí pode sempre parecer piada, tem muito psicanalista que não chama psicanálise de trabalho. Ofício, vocação. E aí eu fico pensando, então você não faz parte da classe trabalhadora com o seu fudido? Porque à medida que você se ejeta de pensar aquilo como um trabalho, a sua prática de pensamento social também está diagnosticada ali, nessa frase. E a relação de poder fica também separada. Isso é parênteses. Uma nem tocada. Então, voltando, por que será que a gente tem uma impressão de que haveria internamente a psicanálise uma luta de classes? Porque em muitos lugares a psicanálise ela se manteve restrita a uma tradição de elites. E aí a gente nunca mais vai sair daqui. Porque esse caldo ele vai engrossando à medida que você pensa assim, formação do pensamento crítico brasileiro. Anos 30, anos 40, é psicanálise. Todos eles estavam lendo o psicanálise. Lélia Gonzalez está em diálogo com o Lacan, está em diálogo com o Freud. O Buarque de Holanda de certa forma vai ser tocado pela... Então, isso não... E o melhor da nossa psiquiatria crítica, Juliano Moreira, também lê a Freud para se defender dos positivistas franceses. Sim. Então, o que eu penso é, existe essa linha que manteve a psicanálise elitizada à medida que a psicanálise ela vem, ela pode vir como um modismo. Lélia Gonzalez se apropriou, né? Neuza Santos Souza se apropriou, Isildinha se apropriou. Mas tem uma casta de psicanalistas que se manteve alheio. Quase como se o inconsciente independesse da cultura. Né? Quase como se a gente não adoecesse pelo social. Né? E portanto demandasse algum tipo de tratamento e reversão pelo social. E como se toda a clínica não fosse social. Né? E aí tem uma anedota para quem nos escuta ou nos vê no futuro da Isildinha. Né? Isildinha ela é uma psicanalista brasileira, uma mulher negra que que esteve em contato com o Lacan, né? Contato direto com o Lacan na França. Agora eu estou fazendo um curso com o Paulo Bueno e ele contou isso para nós, né? Então a Isildinha ela tem essa passagem, a gente a leu, na qual ela é... sai de uma análise, não é um fim de análise, ela sai dessa análise porque o psicanalista dela a manda para um psiquiatra para fazer uso de medicação porque ela está persecutória. E a experiência racial desse sujeito branco que a escuta é incapaz de entender que ela não está descolada da realidade quando... E aí a anedota, né? Tem um código quando eu entro na Zara. Me seguem no mercado, revistam... Me olham na livraria. Me olham na livraria. Olham minha bolsa no... Você está persecutória. Não, eu não estou persecutória. Eu estou preta. Né? Sim. Eu estou preta numa sociedade racista. Então olha só como toda clínica é social. A falta de letramento racial desse analista faz com que a escuta dele esteja bloqueada e com que ele até abra mão de preceitos básicos da psicanálise. Fundamentos da psicanálise. o estatuto de verdade da falda. E de realidade da capacidade. Sim. Né? E aí tem uma nota também que é o fato do desconhecimento da história da psicopatologia. Existiu no Brasil um sujeito chamado Nina Rodrigues um racista que propôs cientificamente a categoria de paranoia do negro. se o joelho tivesse acompanhado um pouco que isso foi desativado criticado talvez pudesse ter sido outra história. É eu conto em sala de aula uma outra anedota. Existe um médico na Carolina não na Louisiana chamado Samuel A. Cartwright que ele publica um trabalho de fôlego no qual ele chega a um diagnóstico chamado drapetomania. Drapiado? Não menina não o que seria drapetomania? A vontade incontrolável de fugir. Qual é o sujeito drapetomaníaco? A pessoa negra escravizada que foge do seu senhor de escravo. Cara Ela não foge porque a escravidão é nojenta. Sim. Ela não foge porque é absurdo. não ela foge porque ela é um doente mental porque ela tem um transtorno psíquico a drapetomania e com uma e com uma pequena cirurgia drapetomania essa é o momento que incrível o que eu tento né essa aula é uma aula minha que eu eu vou fazendo uma uma crítica à normalidade né então pra falar do Foucault né pra falar de como os nossos conceitos de saúde de louco são também fruto da luta de classes drapetomania doença de preto que quer fugir né que tem sonhos de liberdade e a mesma coisa aconteceu com a homossexualidade do bovarrismo exato a ideia é louca que você pode enquanto mulher querer outra vida que é absurdo ser outra pessoa né que absurdo e ego ego distônico pra homossexuais ah meu anjo né vai limpar a bunda com serrote ego distônico né ah esse sujeito tá desconfortável por causa da sua homossexualidade isso é doença ou isso é a opressão de uma sociedade que faz com que a gente fique desconfortável então de novo o meu interesse né que que eu fico tentando é ver aonde dá pra chegar né com esses com esses choques assim sabe toda vez que a gente é traz alguém que tá fora da coisa pra falar sobre a coisa luta de classes interna psicanálise vamos ouvir os psicanalistas pobres ah não tem que curioso então vamos ouvir os psicanalistas pretos pera começaram nos anos setenta e tem ah que curioso e aí é isso sabe é isso que me interessa assim e acho que na na tua experiência e e e vou te provocar um pouco assim a Rita Von Hunts é uma personagem uma figura vamos chamar assim de elite uma versão de Margaret Thatcher bem rastida comportada erudita bem estudada isso ou seja elite mas e a classe dela e a piada é essa né a piada final é essa é de que você só faz drag na contradição você precisa ser uma uma mulher de 1,60 com costeleta e o barrigão do Elvis e peito peludo né você precisa ser uma mulher de 1,60 fazendo o Tony Ramos e nessa você precisa ser um homem de 1,85 o Samuel L. Jackson você precisa ser o Patrick Schraes fazendo uma uma recatada dona do lar porque nessa contradição a arte drag nada de braçada e aí se eu tô produzindo um discurso radical de esquerda qual deveria ser a identidade visual dessa a Margaret Thatcher e verso o contrário e aí quando você faz isso quem assiste vai tomando pera a Marta suplicica o bolo sabe e é nesse desajuste de gente isso não faz sentido nenhum que você consegue capturar eu acho eu tenho essa hipótese uma escuta um tiquinho mais atenta no final o que eu espero que seja captado é que essa escuta um tico mais atenta transborde para deixa eu ir ler esse texto e que também tem um lugar da contestação de quem pode me ensinar eu tô aprendendo com uma travesti sabe então são muitos alvos que eu tento atirar porque tem o contrário pode o subalterno falar comigo a quem pertence a academia palhaço imagina tá transformando o Hegel em carne de panela que ótimo e que a carne de panela seja acessível um dia as massas comerão o biscoito fino que eu produzo mas Rita corre na praça está assim na boca miúda que a senhora está assim pensando em se aposentar se é que ainda existe esse conceito é eu não o Temer já implodiu é o Temer já implodiu faz tempo corre na boca miúda o seguinte não tem mais aposentadoria acabou mas eu estou fazendo há 11 anos e como artista eu eu sei e sinto que chega uma hora que a gente está num quarto escuro mas já tem um mapa do quarto escuro e uma parte grandiosa da arte acontece quando você dá a cabeçada na estante quando você bate o mindinho na quina da mesa e aí eu acho que enquanto artista a gente vai a gente precisa de períodos de reflorestamento é ai menina mas é porque eu tenho eu tenho eu tenho pensado isso há tempos né eu venho elaborando isso há tempos no sentido de que todo trabalho público é um trabalho de entrega né e eu acho que chega uma hora que a gente precisa se voltar para uma nova semeadura talvez daqui quatro talvez daqui cinco eu volte olha uma nova colheita agroecológica eu sinto que uma parte do que me deixa viva não está mais neste trabalho como é à medida que eu indago eu vou fazendo e descobrindo mas eu imagino tirar um tempo a gente está em vinte e quatro acredito que vinte e cinco porque vinte e quatro é o ano do viado eu tenho que estar aqui mas vinte e cinco eu imagino fazer minha formação de cátedra na psicanálise e e aí não sei por quanto tempo não sei de que forma se começo a clinicar ou se pode ser um twist para voltar a comunicar quer dizer é como toda travessia né uma jornada que vai que vai se fazendo e rumo ao desconhecido que é a minha parte preferida mas não não estou vendo desorientada tem uma eu me lembrei aqui do livro da marguerite turra o arrebatamento de lol não conheço não faço a mínima ideia foi uma peça de teatro né o Lacan foi assistir ele ficou o próprio arrebatado e daí sentou com a marguerite turra falou me conta como você fez essa personagem porque é uma personagem que ela ela é arrebatada ela está noiva chega vão para uma festa e de repente o noivo dela sai com a outra e ela fica no ar suspensa arrebatada raptada e o Lacan cisma que tem alguma coisa ali que é extremamente analítica fala da devastação a partir desse dessa peça né e a gente tem a brincadeira de que isso tem que ver com o significante lol von Stein é rudolf lovenstein o analista do Lacan que ela não percebeu mas enfim foi arrebatado pelo significante né é uma especulação eventualmente boba mas queria perguntar do arrebatamento da da psicanálise é a Rita von Hunt é lol von Stein von Rita von Stein estamos esperando assim como é que foi por onde chegou a psicanálise eu eu acho que tem algumas coisas a primeira delas é a seguinte também uma vez um aluno eu termino uma aula tô coletando meus papeizinhos tararã normalmente aula de mesa que não é aula de vídeo que não é aula de público que não é aula de palco aula de mesa eu levo sempre a minha aula ao menos as citações num papel e porque como eu tenho uma tendência digressiva às vezes a digressão vai me levando e aí eu preciso é pelo menos pra dar aula que eu imaginei que eu daria a aula acontece mas a gente né tem uma ilusão de controle e aí eu tô aqui guardando a aula e esse aluno vem falar comigo e fala assim ô Rita qual que é a internacional que aí eu falo não, pera, pera me pergunta o que você quer me perguntar aí ele fala não, eu queria saber qual é a internacional que você tá filiada como social aí eu falei não, calma, não me pergunta o que porque assim internacional ou marxista é, é, é aí ele fala que tipo de marxista você é ele me vê com Trotsky não, e e eu sou totalmente a quarta internacional né, que é trotskista enfim, mas isso aí é um outro adendo e aí eu falo assim pra ele ó, vamos junta o marxismo ele não é uma identidade né, não tem um tipo de marxista que é, é você não pode rejeitar a Rosa Luxemburgo né é, você não pode ignorar o Stalin você não pode né ainda que você queira não sim e ainda que você vá chamá-lo de uma degeneração é você vai precisar de estofo pra fazer essa crítica né ela não pode ficar no nível da alcunha do xingamento e aí eu falo pra ele mas a minha história é a seguinte existe uma corrente de intelectuais britânicos é Eric Hobsbawm Rafael Samuel Norbert Elias Robin Blackburn o Raymond Williams que na crise da união soviética com as repúblicas soviéticas vão produzir uma crítica de esquerda a esquerda esse movimento vai ficar conhecido como a nova esquerda britânica new left eu entro eu chego no trem andando aqui essa é a estação que eu entro no trem e daqui os freudo-marxista já estão todos lá né o diálogo com eles vai acontecendo Frederick Jameson que é um herdeiro dessa tradição ele tá com adorno semelhantes do Lacan isso fala muito tem um livro sobre isso sim então conto isso pra ele e aí ele faz assim aí eu falo não entendeu mas enfim uma hora a gente tem essa conversa outra vez como que eu tenho o meu arrebatamento à medida que eu tô progredindo como aluna professora e artista tem sempre coisas que vão ebulindo né em um determinado momento eu chego na análise e o movimento de chegar na análise ele resgata uma memória de infância que é o seguinte 2018 é a primeira vez na vida que eu tenho dinheiro para fazer análise né então até 2018 eu sou uma universitária fodida que da aula de manhã da aula à tarde faz aula à noite vive de bolsa quando tem e como no bandejão porque ainda dedico uma parte do meu dia e os meus finais sempre a esse trabalho e aí eu a Rita vai acontecendo eu vou apresentar um programa de tv eu tô fazendo outros trabalhos começa começo começo a ter mais renda primeira coisa que eu decido fazer com a mais renda é análise puxa era porque era um desejo né era um era uma coisa que eu queria muito e quando eu vou pra análise a primeira coisa que eu faço é pedir pra uma amigona minha Marigê que é a minha assessora minha produtora indicação de analista ela tinha várias lacaniano e aí ela me indica a analista com quem eu tô até hoje e e ela me pergunta por quê e aí é nesse momento que resgata assim eu era bem cocota tinha 10 10, 12 no máximo 14 eu tô ali na entrada da puberdade tem uma prima que é a Grida Uira professora como eu língua e literatura estudo cultural faz a mesma coisa que eu e uma vez a gente tá na casa da minha avó trocando falando da vida e eu falo um negócio pra ela ela tá contando um perrengue qualquer e eu falo um negócio pra ela e ela para e eu falo a partir do que ela tá falando e ela para e ela fala assim você conhece o Lacan? aí eu falo não e a única coisa que ela me deu porque Lacan pra mim como se falasse sei lá o que caviar sabe sei lá aí ela aí ela fala ele faz psicanálise com poesia hum e aí quando eu fui pra psicanálise eu fui aqui e aí a minha primeira sessão segunda sessão que eu acho que ainda era entrevista sim a minha analista vai pegando o que eu tô dizendo e ao escutar vai separando algumas palavras e me oferecendo elas de volta e aí eu vejo esse encantamento da palavra acontecer o meu arrebatamento é porque antes das letras eu fiz artes cênicas no Rio no Rio de Janau lá na Unirio nas artes cênicas eu trabalhava com voz e corpo do ator então uma longa leitura de como o trauma se cristaliza é e aí tem um o Novahina que ele tem um livro que chama Diante da Palavra e ele fala sobre o encantamento da palavra e aí foi a primeira vez e eu tô entendendo isso agora estudando psicanálise que eu soube que era possível tratar alguém pela palavra que era possível ser tratado pela palavra sem alopatia sem indústria farmacêutica que o ato de falar de existir pro outro era uma forma de tratar como a gente tá inserido no mundo e aí esse é o meu arrebatamento incrível incrível porque eu acho que é o mais próximo que nós como ocidentais vamos ter da magia sim ou do encontro zen ou do encontro com com um tipo de transcendência imanente superação sem ir pra outro mundo é pra esse aqui mesmo e eu acho que como ocidentais a gente tá amaldiçoado povos indígenas 100 mil alternativas povos originários povos negros em diáspora africana 100 mil alternativas nós desencantamos o mundo mas o Freud tinha uma aposta de reencantamento do mundo talvez por ser judeu e aí mas assim imaginando claro problemas que podem ser feitos de fumaça e desmancham no ar é o que que você imagina ou se imagina né atendendo pessoas recebendo pacientes e e onde é que vai estar Rita nisso? onde sempre teve né porque sempre teve né eu acho que que tudo que corporifica sempre teve é que vem né e aí os meus melhores o Nico é talvez a pessoa mais próxima de mim na minha vida é o meu melhor amigo o Nico uma vez eu tava eu tinha um evento muito importante a gente tava fazendo uma turnê na América Latina pra lançar o programa que eu apresentava na TV e aí a gente ia pra Colômbia pra Bolívia pro México pra Argentina e aí na hora que eu tô lá montando a mala eu falo Nico esse com essa peruca o que que você vê aí o Nico quer e olha ele tá se tornando um lacaneano melhor que os é ele dá cada uma dos nossos amigos que são todos psicanalistas e aí ele fala assim Guilherme eu não sei se eu vejo nada porque eu não conheço a Rita é sempre o meu melhor amigo de peruca e aí ele fala a Rita é o seu senso de humor e aí quando ele fala isso eu falo filha da mãe a Rita é o meu senso de claro que é meu senso é corrosivo ácido agudo e vai e vem se eu tá no Guilherme na Rita isso é uma transversal então onde ela estará na clínica talvez na risada excelente excelente porque tenho escrito e realmente acredito fiz escrever um livro pra um palhaço sim o humor é uma visão de mundo é uma ética é uma ferramenta pra lidar com poder é uma ferramenta pra lidar com o outro consigo e que paciente você sonha pra si porque claro que depois a vida inventa mas eu tô me lembrando de quando eu tava nesse momento também e agora vai o que será como é que você imagina assim ó eu ainda não sei se eu imagino eu sei que vai haver uma carga de transferência eu sei que vai haver uma carga de transferência no sentido que como pessoas LGBT nós em algum lugar fomos também ejetados da psicanálise sim né apreciado tá aí não só de dinheiro e bom a gente nunca mais sai a sapatão que escreveu o pensamento hétero o Monique Wittig a Lucille Rigaret a gente nunca mais vai sair como LGBTs nós fomos ejetados da psicanálise e não parou assim né só pra contar pra galera a filha do Freud a Ana Freud é homofóbica mas manteve uma prescrição de que homossexuais não podiam exercitar a clínica né aqui no Brasil o Coutinho Jorge passou os anos 90 despatologizando a homossexualidade nos anos 2000 ele me escreve um criminoso de um texto no qual ele fala que pessoas transexuais são homossexuais mal resolvidos naquele caro doutor Freud sem texto é um texto criminoso e depois tem um outro livrinho também criminoso bom preciado eu sou o monstro que vos fala na sociedade psicanalítica em Paris a plateia de escutar o que ele tinha ficou horrorizada horrorizada na Argentina o primeiro homem que traduz Lacan pra espanhol Oscar Massota tem um livro chamado comprovante da falta que ele são transcrições de seminários que ele dá e tem um seminário que um aluno um seminarista fala pra ele pera 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 então o senhor tá dizendo que não tem nada de natural na heterossexualidade não tem nada de normal é a palavra na heterossexualidade aí ele fala que bom que alguém da turma entendeu achei que já tivesse claro o Freud disse não tem espaço pro normal tem neurótico psicótico e perverso normal não tem acho que o meu ponto é também poder oferecer uma escuta pra esses sujeitos que acreditarão não poder ser escutados em outro lugar sabendo que essa é a maior armadilha acredito da transferência a transferência funciona assim num sistema de enganos produtivos mas eu acho que pra quem escuta a armadilha é falar ah eu sei do que ele tá falando sabe tipo ah é uma bichinha como eu e é aí que você deixou de ouvir sabe quando você acredita e aí você separa o estranhamento separa o pente fino separa o contrapelo então eu acho que o meu sonho de paciente é o homem branco heterossexual cisgênero sim que vem tratar a sua cisgêneridade a sua branquitude a sua heterossexualidade né sua masculinidade mas a vida inventará tá dito tá prometido vou fazer o possível pra te acompanhar nessa trajetória Inxalá Inxalá e queria então te agradecer e longa vida amém a pós pré futura Mrs. Hunt clínica 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 von Huntiana von Huntiana volte sempre muito obrigado pelo convite a May tá aqui para mais fragmentos pós-huntianos clique aqui no querota movebo e vem ver o que vai acontecer agora agora à riquez e vem ver a vitt pão vitt oh na vitt 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 na vitt vitt 對吧 vitt vitt Obrigado.